E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets Comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa Links na descrição E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patifo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo até assim com online como há E antes de começar, deixa eu mandar um salve aí para o Danilo, para o Killer Shadows, para o Gerson, para o Du e para o Pedro Alves Isso aí pessoal, muito obrigado por estar participando e muito obrigado a você por estar assistindo mais esse vídeo Estamos prontos para mais uma corrida, se chama o terror das bikes no céu Skycraper, né? Skycraper seria arranha-céu E aí ele fez um joguinho de palavra ali para virar Skycreeper, ou seja, seria o prédio assustador, alguma coisa assim De acordo com ele, de acordo com a descrição A descrição não é muito estranha, tá falando que é um treino que é para ignorar Eu não sei, eu não entendi direito a descrição do mapa Mas tá falando que aparentemente o último checkpoint tá cagado Eu estou com medo do que vai acontecer Mas vamos ver, aparentemente o mapa teve uma aprovação bem legal aí E pouquíssimos likes, muitos likes Vamos ver o que vai acontecer, né moleque Vamos só seguir aqui essa bagaça O bagulho já está bem treta já aqui, né? Já estamos aqui passando por uma etapa off-road de BMX Killer Shadows já disparou na frente O pessoal esses dias me xingou que eu fiz o glitchzinho da bike, né? Que eu fiz isso aqui Ah mano, mas todo mundo faz, tá ligado? Eu falei, ó, que filha da mãe, velho Aff, batif, fazendo glitch, que vergonha Falei, ué, não é glitch, é um... Não chega a ser um glitch, é um bagulho que o jogo deixa você fazer, tá ligado? Ah, é brincadeira uma coisa dessa, né? Agora eu tenho que perder porque os caras ficam bravinhos É, tá me tirando, viu, velho Tá me tirando, jovem Se você não tem de suas viadinhas e gosta muito do vídeo Não esquece de avaliar no final, beleza? Bom, por enquanto estamos subindo mais um andar aqui do prédio Por enquanto tá tudo tranquilo Corrida no prédio em obras, da hora, né, velho? Eu gostei, já, tá boa a corrida Eu fiquei meio assustado de fazer essa corrida, pra ser bem honesto Por causa da descrição, mas aparentemente ela tá funcionando legal, velho Beleza, tem que ter habilidade na bike, né, velho? Pra saber fazer as curvinhas, cada uma com muita cautela Oplês Consegui passar aqui por fora Eu e o Killer Shadows ali, ó Ralando, ralando, moleque Opa Acho que o Killer Shadows errou, hein? E eu peguei o checkpoint Ah, precisava ter caído? Não, é aqui mesmo, tô certinho, beleza Caraca, mano, a pista é muito boa, malandro Caralho, por que o cara fez aquela descrição bosta, velho? Eu fiquei mó preocupado com a pista, quase não joguei A pista é muito da hora, mané Ah, o Danilo me passou, beleza Com calma, com calma O Killer Shadows também tava na frente e vacilou Então ainda tenho chance Beleza, por ali Cara, é muito difícil, porque Era uma corrida não de muita velocidade Mas de muita cautela Ó, aqui ele já colocou os modzinhos loucos já, né Umas rampas diferenciadas Vai, pedala, patife, pedala, patife O criador é novo, é diferente Ele chama Sanguernano E eu nunca tinha visto o mapa dele Mas, cara, é bom, velho Depois eu vou ver se ele tem mais mapa Porque se esse aqui foi nesse nível, velho Esse mapa é bom, hein, mano Caraca, é difícil a gente achar uns mapas legalzão assim, né Eu não sei É o primeiro que eu vejo do cara, né Não quer dizer que ele é novo na barada Quer dizer que pra aqui no canal ele é novo Eu nunca fiz mapa desse brother, não Olha, mano Caralho, o cara fez um caminho perfeitão aqui com a bike, mano E, tipo, aquele negócio Nem adianta ir muito rápido, não Você tem que ir com cautela e precaução no bagulho, tá ligado Ah, só porque eu falei Cautela, precaução Ih, tem uma boa mira de bike Que bosta, velho Caralho, tava em segundo, foi pra quarta, né, velho Um erro Um erro Com a patifaria é assim, moleque Não pode errar, não Errou se ferrou Eu já errei duas vezes seguidas, hein Então a tendência é que eu vá ficar bem mal agora na pista, né Tá, agora eu vou fazer uma subida por aqui Beleza, por dentro do container Vamos lá com calma Opa, garoto Ih, moleque Aí sim, hein Tranquilo Agora é pra cá O que tem que fazer O pessoal já provavelmente fez esse progresso Que eu já vi eles indo por ali Fazer a voltinha aqui Tudo em aberto, mano Errou, caiu nessa bagaça, né Opa, passei direitinho por aqui Ah, não Peraí, tem que vir por fora Dar pedalado Ó, o pessoal derrubou a grade Ainda bem Liberar espaço pra mim Mano, é muito obstáculo, velho É muito obstáculo É o que deixa o mapa mais maneiro, velho Caracoles Boa Ahn Foi pra cá agora Agora é só subir ali a rampinha E já tá direto no finalzinho ali, ó Primeiro lugar acabou de terminar O segundo Puta que pariu Terminou o terceiro Vai rolar a contagem PNC, né E agora? Ah, tá Aqui é a etapa treta Tinha que ter vindo na raça, né Vamos ver se eu consigo achar aqui o pico Ah, me ferrei Eu não tô conseguindo achar Ah, tem que fazer o gol Ai, meu Deus Já entendi Tem que pedalar rápido e fazer o gol Puta merda Caraca Não Não perde pra te filmar Ali, ó É aqui Ai, caralho Quase que foi NC, moleque Ó Ó Suei Suei Se você gostou do mapa Não esquece de avaliar ele Deixando aí o joinha Favorito Vamos ver se o pagamento foi bom O mapa é legal Bom pra caralho Fazia tempo que eu não jogava o mapa tão legal Ah, 1100 e pouquinho de RP Ah, não Eu vi o meu Não vi o primeiro Bom, vocês viram ali, né Vocês não viram só voltar e pausar Isso aí Muito obrigado Até a gente do vídeo Até aqui, pessoal Um abraço do Patif Vejo vocês na próxima E valeu